Liga dos Aprovados, ENEM 2018, Dica do Professor. Olá pessoal, eu sou a Sarah, professora de História da Uninorte, e hoje a dica será sobre a Guerra Fria. Mas quando foi essa guerra e por que recebeu esse nome? Ela ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. De um lado, o modelo político, econômico e ideológico era formado pelo capitalismo norte-americano e do outro, havia o socialismo soviético. Com isso, o conflito se formalizou não por confronto militar direto, mas por meios de ameaças com bombas atômicas. Daí o nome, Guerra Fria. E não esqueça, passar no vestibular não é sorte, é resultado de muita dedicação e estudo. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio Livrarias Lira. Apoio Livrarias Lira. Apoio Livrarias Lira. Apoio Livrarias Lira. Apoio Livrarias Lira.